Faz-te um bom sinal, para dar-me para a meta final. Seu Zé. Seu Zé. Seu Zé. Ah, bom. Abena sei, na tanta sede, o mais sintético possível, porque a minha resposta foi... a minha pergunta foi respondida para isso, e foi respondida para o presidente Morriga, onde é que fala como a estrutura está funcionando. Olha como ela está nas seguras, coisa de embecanas, tudo bom falar? Não está nem a banheira notária, mas não está nem a banheira notária, mas não está nem a banheira, não está nem a banheira, que é uma reunião que nós temos, não está nem a banheira. Se nós teremos um bocadinho só no dinheiro, não põe para a funda, não escute o valor, não põe. Se nós não puder pôr na funda da federação, nós podemos cuidar da luta e dar muito. Tem alguma coisa para a humanidade, não tem a banheira, Fala, filho de Guineiro bonito e direto, mas também muito bom. Não te ajudam muito, não sou, não te ajudam muito. Não pare e não faz, mas não faz, mas não faz, mas não tem. Não tem senão nenhuma agora, até que em altura, a gente vai bater na fome. O cara vai fazer de 6 horas depois, não ande devagarinho na casa. É não que eu amava. Ah filho, é uma boa coisa, é um sol e senta assim, não? Não sei se eu não vou em uma casa, mas eu vou fazer isso. Mas é forma de ser do guineense que nunca pode ter. Na verdade foi focado em talentos. O talento do guineense. O guineense tem jogado bola aqui. Passa uma nova padrinha do Guerná. Passa uma nova padrinha do Guerná. Passa uma que o Numaia ainda fala, o que hoje é brasileiro ainda faz. Coisas que o Numa está a fazer. Mas é que o Numa está realmente muito rituado. Mas é preciso uma estrutura que graças a Deus não tem o nome do não-presidente. E que nem tem nenhum futebol. Não tem que voltar aquilo que não precisa de futebol. Mas não precisa de futebol. Não tem nenhuma formação de treinadores. Que é novo diretor técnico. Preciso não tem nenhum. Não forma gente. Ou tem uma batata quente na mão. Ciro ou coisa. Ou tem que fazer. Reinado. A gente diz que tem um... A nós tudo não tem uma bola. Mas tem que dizer que tem uma visibilidade. Que os meninos gostam de. Não é? Eu estou falando a finta. Assuma Ciro. Assuma Reinado. Assuma a cabeça. Assuma a minha bola. Eu não posso banhar a bola. Não tem nenhuma coisa surda. Se eu vou colir. Quem é que vai ganhar? Pense. Esse é um projeto inteira. Mas não é passar para a federação. Não tenta usar aqui não. Míria. Míria. Homem de Míria. Tenta de ouvir. Vou convidar de valores. Vou convidar. Mas não te visita não meninos. Não dê-lhes alguma inspiração. Eles dizem que vamos na manhã. Vou ao mar lá e cantar. Eu vou estar com Jesus. Eu tenho menino pequenino. Eu vou garantir. Deus não apontou. Menino nem soltado. Então não está a ter menino direito. Vamos em casa. Não tem um grande ilusivo. Espera. Não vai todo eu chamar. Você sabe que os meninos passam assim. Fala. Oi, você tem que ir a Maria Ana? Fala aí. Fala. Não gosto de bom. Fala lembra. O que está te fazendo? Não está ajudando aqui meninos. Tudo. Não está fazendo tudo. Eu falei. Eu falava que era rico. Eu falava que na manhã eu tinha ido. Contra quem sai. Ele estava falando. Foi com um pouco de frigorífico. Eu falava. Eu falava. Eu falava. Eu falava. Eu falava. Eu falava. Mas vou fazer uma coisa que maturidade grande que tem que alogiar. Eu sou Sessão de Lucia Burro. Presidente da federação da sua equipa. Dois treinadores. Eu não estudo. Como se fosse um curso que tem um tinto de orgulho. Eu falava. Mas eu vou mostrar como eu tenho tudo maturidade. De aceitar, de aprender. Eu nunca não disse isso. É que o Maio fala. Não tem que aprender. Não tem que acertar tudo. Colar esse tipo de opinião. Porque você aprende. Mas vou mostrar maturidade. com o outro mundo, não sei o que eu vou iniciar com a ponta da gente, mas tenham paciência, pretende, bonito, Guinei, Bacchinienses, meu irmão, Guinei, Bacchinienses, primeiro, a nosso tempo com o Minotero, 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 com 60 anos de independência total e incondicional, pouco africano, escutam-se, pouco africano, não dá conta a você, estudei a história política, que eles fazem francismo, a maior parte do inglês, mas que presidentes, que falaram, como é que é que é que fala branco, não, é Sinhalterra, não sou na Cui, como é que vai investir, ainda fazendo a história, ainda falando o que é que nós não faz, não, não nega, não tem que negar, não tem que negar dentro da própria estrutura de futebol, não é que não sei, não tem que ajudar, Guinei, Guinei tem que passar primeiro, a minha, eu vou criar a legislação, porque branco morre lá, tem que criar a legislação para proteger, a mim por acaso não sei de que eu sei, mas a mim que eu faço força, peda o esporte de Guinei, e que eu falo? Não, como é que eu tenho? Mas tu, como é que eu falo? Tem que dar alguma coisa ao meu clube para me dificultar, não tem nem de julgamento, não tem que fazer isso, 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 não tem que fazer? Mas ajuda, porque indivíduamente, pronto, a minha ensaia na Guinei é somente, na aula, não tem nem coisa, mas pensa como é, no povo, que é primeiro, não é? Não, não, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso, homem, tem uma responsabilidade grande, mas, e tem uma coisa que é de esporte, não esquecer, e educação, educação, por isso que muita coisa de formação de treinadores, que é, pá, não, porque você não pode ir na futebol, você não pode ir na futebol, você não pode fazer isso, vai na Guilaterra, não queria uma equipa de futebol, negativo, porque grecia muito glorificado porque até眼君 não chão, não porque ele dá num royalty queMás, gente tem este君, ele tem esse problème, não faz sometimes hoje e não tem como te atrapalhar, Porque se você não gosta de sąs, não é assim de ser racista, o que é isso? Sim, mas não é um rapismo pouco, não pode, não pode, mas quando enfim, não pensam que a coisa, quem mesmo que mais mostra, é isso e ele só te ensinouiando veja gelmişamente, meditation pela vida dos braços, e como faz eles, nós? Ou seja, como faz dos pares de tv amigas, de satu nós, o dinheiro lembra que é? bântese, ai bântese... vizual, tem que virar, né? é que fazes despojos por isso escola não meninos férteis férteis na ideia filho de... O que não é pequenininho, não tinha 10 anos, não tinha uma universidade. E me dizia o garrafo. Quando eu comecei os meninos ali, quando eu tinha uma criança que estava saindo de mim, o papá por jogar, ok? Ele estava em terceiro papá. E o papá que ele escreveu em português? Ele disse, é simbotele. O papá, eu estava fazendo a sua pergunta, estou com o pai de me rapa. Eu não estou para falar com a irmã, e falaram, tia, não está calor ou não? Ele falaram uma comida. Ele falaram, não vai comer nada. Ele falaram, não vai comer nada. Ele falaram, não vai comer nada rosto. E, irmão, não acabou de falar, para não dizer uma coisa que não quer dizer. Mas, na verdade, quem não disse, não é responsabilidade. A gente está de ano, mas é bom continuar. Olha, a gente tem que se gritar. O que é que a gente tem que falar? É importante a história. Um povo sem história, que é conhecido, que até existe. Essa é uma palavra grande. A gente tem que ter uma história, tem que mentir, para ser feito para a riva. Não gava. Não tem quem gava na terra. Mas, ficam dando um registro. É bom. Não é só para os nossos filhos. Mas, é para ter uma estrutura, para quando... que é uma coisa que você não está falando. É isso que você não está falando. É isso que você não está falando. Quem está comprando? Minha filha fala e fala para o papá. Eu tenho que jogar com parentes. É Deus. Minha filha fala um dia. Ele fala para o papá, o covarde. Ele fala para o dia que ele fala. Ele fala para o balcão. Vai trabalhar na terra. Que coisa fica a ele só vai falar para o papá. Gui na gui naquilo. Eu e minha filha. Ele fala para o divinatador. Porque ensinar sempre conta a verdade. Eu ouvi o nome para o PCM direto. Ele fala. Os interessantes. Menino. Ele tem 12 anos. Ele fala. Cobarde. Boba é do perro. Conta a barragem. Mas, para Deus. Não sei nada a barragem. Ah, não. Não é de barragem. Não é de barragem. Você conta a barragem. Ah, não estudo. Não conta muito a barragem. Boba é isso que ela sempre vai escapar. Boa é sorte. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.